Se inscreve aqui no meu canal e já dá aquele like aqui pra mim. Oi, oi galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao meu canal e no vídeo de hoje vamos ter uma personalização maravilhosa e super especial com o tema de Halloween. Olha só que maravilhoso! Eu quero uma coisa bem diferente pro meu celular e eu espero de coração que vocês gostem. Bom gente, se tu caiu de paraquedas aqui no meu vídeo, esse aqui é o meu celular atual Android. É o Samsung Galaxy A32 modelinho 4G. Já tem vários vídeos com ele aqui no meu canal e ele é maravilhoso, né? Ele tá com essa capinha branca aqui, mas não vai combinar nada com a personalização de Halloween que eu quero pra hoje. Então eu vou estar trocando de capinha aqui junto com vocês. E pra hoje então, eu pensei nessa capinha roxinha aqui maravilhosa. Ela é bem do tom do meu celular e eu acho que vai combinar muito com essa perso. Eu vou tirar aqui do plástico junto com vocês. Ela vem bem forradinha e ela é maravilhosa, né? Já tem tour pelas minhas capinhas aqui no meu canal. Então confere se tu quer saber de onde são as minhas capinhas. Vou tirar a capinha dele aqui pra que vocês possam ver ele melhor. E ele é maravilhoso, né gente? Eu sou apaixonadinha por esse celular. E eu já vou aplicar essa capinha aqui nele porque eu tô muito curiosa pra saber como vai ficar essa perso. E a minha telinha inicial está assim. Ela tá bem basicona, né? Eu confesso que eu amei esse wallpaper e deixei já os ícones originais do sistema, tá? Tá com o tema padrão aqui no meu celular. Eu vou começar indo lá no Pinterest pra procurar alguma inspiração de Halloween. Lembrando que pra quem ainda não me segue, esse aqui é o meu perfil do Pinterest, tá gente? Me segue lá. Eu tô sempre postando muita variedade lá pra vocês. Várias inspirações e várias prévias aqui do meu canal. Tá muito completo e incrível o meu Pinterest. E o link vai tá aqui na descrição pra vocês. E aqui mesmo eu vou tá procurando por Homescreen Halloween, tá gente? E pesquisando assim então, a gente pode encontrar várias opções legais com várias cores. Olha só, gente. Tem pra todos os gostos. E como eu falei no comecinho do vídeo, eu quero algo bem diferente com umas cores bem vivas e chamativas. E gente, olhem só essa perso, que maravilhosa, muito linda, né? Eu simplesmente amei. Tem uns tons bem maravilhosos, bem vivos e chamativos como eu queria. Então essa aqui vai ser a minha inspiração de hoje. Eu vou procurar alguns elementos que sejam parecidos e vou separar numa pastinha aqui pra vocês. Essa então vai ser a pastinha de hoje com o nome de perso Halloween. E olhem só esses elementos que eu separei aqui pra vocês. Já separei meus ícones personalizados e várias imagens pra fundo de WhatsApp, fundo da telinha inicial, fundo da telinha de bloqueio. E aqui pela inspiração que eu quero pra hoje, a gente pode ver que foi feito pelo iPhone, né? Então eu vou tá baixando aquela launcher pra deixar a cara do iPhone aqui no meu Android. Vou vir aqui na Play Store então pra tá baixando aquela launcher inspirada no iPhone. E pra quem não gosta, é só não baixar e fazer essa perso sem launcher, tá, gente? Vocês podem fazer com ou sem launcher que vai ficar linda igual. Já pra quem curte utilizar teminhas, eu separei esse teminha aqui maravilhoso. Ele é totalmente gratuito, tá? Eu vou tá deixando o link dele aqui na descrição. E ele é bem vibe Halloween e eu tô apaixonadinha por ele. E antes de aplicar a launcher no meu celular, eu vou colocar o meu celular no modo escuro pra ficar bem parecido com o Halloween mesmo, né? Pra quem gosta, pode tá selecionando então um teminha escuro, tá? Eu vou só deixar no modo escuro mesmo. E já tô com todas as imagens que eu vou utilizar aqui no meu celular. Olha só que lindeza, gente. Vai ficar maravilhosa essa perso, né? Eu já vou começar então aplicando essa imagem pra minha telinha inicial. E aqui pra quem tem Android 12 e não quer tá utilizando algum tema, pode selecionar a paleta de cores também, tá? Eu vou selecionar essa primeira aqui e pressionar em aplicar. E pra minha telinha de bloqueio, eu vou selecionar essa imagem que eu achei muito fofinha e ao mesmo tempo é de Halloween, né? A gente pode tá ajustando aqui do nosso jeitinho e é só definir. Imagens selecionadas e agora eu vou tá organizando os meus ícones e adicionando os widgets. Como eu tô utilizando essa launcher, eu vou colocar todos os ícones que eu não quero aqui na telinha inicial dentro de uma pastinha e vou deixar somente os ícones que eu quero, tá, gente? E caso tu ainda não saiba como mexer nessa launcher, eu vou tá deixando aqui na descrição do meu vídeo um vídeo onde eu ensino a mexer somente nessa launcher, tá? O vídeo tá bem explicadinho e tá muito legal e eu vou tá deixando aqui na descrição pra vocês. Pronto! Prontinho, gente, todos os meus ícones aqui na telinha principal que eu quero nessa ordem aqui e agora eu vou lá na launcher e mudar o ícone, tá? Pra mudar o ícone, então, é só vir aqui na launcher e pressionar em alterar ícone. Pode ter alguma propaganda, mas é totalmente normal, né, gente? Afinal, é um aplicativo gratuito. É só fechar ali e agora a gente pode tá alterando o ícone que a gente quiser. E eu vou começar mudando o ícone da Shein, é só vir aqui em minhas fotos e selecionei esse ícone maravilhoso que fui eu mesmo que fiz. Vou tá deixando lá na pastinha do Pinterest pra vocês também, tá? É só dar um ok e tá prontinho. Ícone alterado e ficou muito fofinho, né? Vou começar a fazer isso, então, com todos os ícones que eu deixei lá. E prontinho, olhem só que lindeza esses ícones. Alguns fui eu mesmo que fiz e vou tá deixando lá no Pinterest pra vocês, tá? Próximo passo, eu vou mudar o nome de alguns aplicativos, tá? Pra ficar melhor pra gente ver. Pra isso também, é só vir aqui na launcher e pressionar em mude o nome. Aqui em configurações, então, eu vou tá adicionando a palavra ajustes. Eu acho que fica mais interessante, né, gente? Ícones e nomes alterados. E agora é só adicionar os widgets e já tá prontinho, gente. Olha só que fácil e prática essa perso e ainda vai ficar maravilhosa, né? Pra adicionar widgets aqui nessa launcher é muito fácil. É só ficar pressionando em cima e pressionar nesse maisinho aqui, tá? Demora um pouco pra carregar os widgets, tá, gente? É totalmente normal. Eu vou selecionar essa aqui que faz parte da launcher mesmo, tá? São as fotos da launcher. E a primeira imagem que eu vou selecionar como widget vai ser essa fotinho aqui. Eu fiz esses dois desenhos e aí vocês escolham qual que vocês querem, tá? Pode ser esse aqui ou esse aqui. Eu vou selecionar esse aqui que eu achei muito gracinha e vai combinar super com a perso. E agora é só dar um ok. Caso queira alterar o nome desse widget, é só ficar pressionando em cima dele e pressionar em editar. Aqui vocês podem colocar o nome da preferência. E agora eu vou fazer o outro widget aqui do mesmo jeitinho, tá? Bom, gente, então assim ficou o meu celular com essa capinha roxa maravilhosa. Ela é muito lindinha, né? Eu amo utilizar ela e ainda é bem da cor do meu celular. E a minha telinha de bloqueio ficou assim. Olhem só que coisa mais lindinha, gente. Super maravilhosa, bem detalhada. Esses detalhes são tudo. Lembrando que já tem vídeo aqui no meu canal ensinando a utilizar essa fonte linda no celular da gente. E também já tem vídeo ensinando a fazer todo esse relógio aqui bem personalizado pra quem tem Samsung, tá, gente? Fica muito lindinho, né? Eu sou apaixonadinha. Arrasando pra cima, então, é o pin pra desbloquear a telinha. E para tudo pra essa perso da telinha inicial, olhem só que coisa mais maravilhosa. Gente, eu tô muito apaixonada real por essa perso. Ficou muito linda, superou as minhas expectativas. Ficou um tom bem maravilhoso, né? Uns tons bem vivos. E ainda com as notificações aqui nos ícones que vocês me pedem muito pra ficar, né? Ficou muito maravilhosa. Eu amei cada detalhe dessa perso. E vocês curtiram? Arrastando aqui pro ladinho, então, ficou assim. É da própria launcher, tá, gente? Então, é só configurar certinho pra ficar assim também. E arrastando pro outro ladinho, ficou assim. Ficou muito maravilhosa, né, gente? Eu confesso pra vocês que simplesmente superou as minhas expectativas. Olha só. Maravilhosa essa perso, né, gente? Eu espero muito que vocês façam no celular de vocês. E também gostem. E agora, gente, eu vou vir aqui no aplicativo das mensagens. Selecionei essa imagem pra fundo das mensagens. Mas vocês podem utilizar pra fundo de WhatsApp também. E aqui é o meu teclado da Samsung, né? No modo escuro. Que eu já ensinei pra vocês como fazer assim. E pra quem não tem Samsung, eu selecionei esse teclado aqui do Google. Que ele é maravilhoso. E eu também adicionei um teminha de Halloween pra ele. Olha só que perfeição. Ficou maravilhoso, né? Esse teclado é tudo. Bom, gente, e esse então foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Porque eu simplesmente amei. Beijinhos e até o próximo vídeo. Beijinhos e até o próximo vídeo.